O projeto Milho da Semente ao Alimento trabalhou tudo sobre o cereal, com os estudantes do primeiro ano da Escola Irmanelli de Bom Sucesso do Sul, sob coordenação do professor Juscemir Claro. O milho é uma cultura de grande importância para a economia local e para o país, além de seus benefícios. Com a intenção de levar o conhecimento dos alunos, das famílias e da comunidade em geral, esse produto tão rico que é aqui da nossa região, resgatando um pouco do trabalho do agricultor, dando essa evidência, porque quem sabe daqui a alguns anos não saia daqui alguns agrônomos ou futuros agricultores, bem como muitos desses alunos são filhos de agricultores. Esse projeto foi maravilhoso, quero parabenizar o professor Juscemir pela iniciativa e só vem valorizar ainda mais o nosso município, que ele é essencialmente agrícola. Foi desde o plantio, eles visitaram um local acompanhado pelo pai de aluno também e agrônomo, para conhecer todo o processo e depois deu continuidade em sala de aula. Os pais participaram de todas as etapas. Selene Tavares e o filho João Lucas contam como foi o processo. Do plantio, a germinação do milho. Teve ansiedade e bastante cuidados. Normalmente eles conhecem o processo do milho somente no final do processamento, já na canjica, no bolo. E eles não tinham essa vivência, já digo pelo meu, do crescimento. Então foi extremamente importante que eles soubem da semente, do plantio, eles mesmos interagiram com a terra, aguardam o crescimento. Mas aí eu já vejo a impaciência dele, porque como eles veem normalmente o produto final, ele não tinha a paciência de esperar o milho crescer para ver o produto final acontecer, né? Depois de colocar na terra, o que você precisou fazer? Tirar o matinho. Tirar o matinho que crescia junto, para o milho ficar bonito. Eu vi o milho crescendo. Nasceu 17 milhos e morreu dois. Para todos os participantes, o projeto trouxe muito aprendizado. A mãe Patrícia e a filha Alice Cortivo contam com orgulho o processo. Até a gente aprendeu mais sobre o milho, né? Porque a gente sabia de algumas coisas que dava para fazer com milho e tal, na alimentação. Mas agora, com tudo que foi apresentado aqui, foi excelente, muito legal. E as crianças adoraram bastante, porque envolve comida, né? Quem não gosta, adora, né? E vocês puderam saborear também como que estavam os pratos. Aprovado, deliciosos, maravilhosos. Eu aprendi que a gente tem um monte de coisas que dá para fazer com milho. E você acompanhou as visitas também? Você plantou milho lá na sua casa? Não conte para mim. O percurso foi cheio de curiosidades. O engenheiro agrônomo Maiko Faversani participou do projeto. Foi de uma forma lúdica, com uma linguagem para a idade deles, que as dúvidas e curiosidades foram sanadas. O universo do milho com outro olhar. Trabalhar com as crianças, os professores têm uma conduta pedagógica. Nós, profissionais técnicos, muitas vezes a gente não tem esse perfil pedagógico. E muitas vezes as crianças vinham com perguntas que não eram da área técnica. Eles vinham com perguntas simples, como, por exemplo, por que o milho é amarelo e não é milho verde? Como o pessoal comenta que é, por que o bichinho vai lá e fura a folha do milho? Como o projeto envolveu estudantes e famílias, uma parte dele fechou com um café da manhã, com pratos diversos para saborear. Entre eles, tortas salgadas, bolos, canjica. Hoje estamos fechando o semestre, fechando com chave de ouro, com esse delicioso café da manhã, com derivados do milho, que também foi uma atividade em parceria com as famílias. E nós desenvolvemos o livro de receita e cada família realizou essas receitas em casa e hoje trouxeram para compartilhar com todos nós. A última etapa do projeto acontecerá no final do mês de julho, no retorno das férias, com a colheita do milho em uma propriedade. As crianças puderam levar para casa o livro de receitas. Lembranças? O projeto todo foi documentado, ficará no arquivo. A música, a festa do milho, ditou o ritmo da apresentação. A música, a festa do milho, ditou o ritmo da apresentação. A música, a festa do milho, ditou o ritmo da apresentação.